Duas pessoas foram detidas, suspeitas de uma tentativa de homicídio, de participação, né, numa tentativa de homicídio, neste domingo no bairro Porto das Canoas, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a arma utilizada no crime foi localizada, enrolada em uma camisa. Tava enterrada próxima a um córrego, né, a gente viu ali aquela arma, ó, uma munição. Quem vai contar sobre isso é o Roberto Tomás lá no Porto das Canoas, Tomás. Isso mesmo, essa é uma arma 635 que foi apreendida depois de ter usado, de ter sido usada num crime, né, Nico? Porque a tentativa de assassinato de um jovem de 24 anos na rua 34, no bairro Porto das Canoas, na tarde de domingo, gerou essa confusão e essa ocorrência toda, onde a polícia descobriu que a tentativa de assassinato foi por causa de uma bicicleta, exatamente no valor de 200 reais. Segundo informações, a vítima havia desaparecido com a bicicleta desse rapaz, que foi tirar a satisfação e, lógico, armado, desferiu dois disparos atingindo a cabeça desse jovem de 24 anos que caiu ao solo, tendo que ser socorrido por uma equipe do SAMU até o Hospital Municipal de Governador Valadares. As informações também correram logo na rede rádio e aí a polícia conseguiu descobrir um suspeito que foi encontrado escondido dentro de uma escola ali mesmo, no bairro Porto das Canoas. Aí ele disse, ó, a arma do crime, eu até tentei matar mesmo, mas a arma do crime não está comigo. De novo, a rede de rádio correu solta e a polícia descobriu que essa arma tinha sido enrolada em uma camisa e uma outra pessoa havia escondido essa arma próximo a um córrego lá no bairro. Então, a polícia foi até esse rapaz, descobriu realmente que era ele e ele levou os militares até o local. Eles desenterraram a arma de fogo, apreenderam a arma e também o adolescente. E, logicamente, os dois foram levados, o autor do crime e também o outro, que é suspeito de ter escondido a arma de fogo para a delegacia. O jovem está em estado grave no Hospital Municipal de Governador Valadares, Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação aqui. Violência para todo lado, né?